Ela rebola do tapa na cara, ela senta não faz a punição Ela rebola do tapa na cara, ela se mexe faz a punição Vai de quatro novinha se joga, hoje eu te deixo cheia de tesão Vai de quatro novinha se joga, hoje eu te deixo cheia de tesão Penetra a penetração, penetra a penetração Minha piroga socando direto, vou entrando e saindo no teu bucetão Penetra a penetração, penetra a penetração Minha piroga socando direto, vou entrando e saindo no teu bucetão Ela tá teguinha, ela tá quita, ela faz a linha da maluca Pode vagabunda, transa vagabunda, é catucada na tua tchaca Pai os socos na tua bunda, pode, 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 pode Vagabunda, transa vagabunda, é catucada na tua tchaca E só socada na tua bunda, pode vagabunda Transa, transa, transa vagabunda Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura Vai fazendo a posição, me chama Ticuá, 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 ticuá Põe sentando no pau com a churra Vem pro cima no pau com a churra Põe 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 no pau com a churra Minha pica te faz bem e seus problemas resolve Na supremidade ela senta Na supremidade ela sobe Na supremidade ela senta Senta, senta, hop, sobe Põe novinha sentando gostoso Vai sentando que cano de lado Perto da sovó na vinha safada O Jô G.W.G. tá cantando Ela vai xelecando na pico Põe na pica ela vai xereca 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 xerecano Ela vai xerecando na cana, na cana, na cana, na cana, na pico Quando a pica ela vai xereca, 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 xerecando Vai na ponta do maçarico, vem na ponta do maçarico Ela vai na ponta do maçarico, sassaricando na cena e suplendo, 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 suplendo Outro patamar, DJ Natan, chefão da putaria Mas se foi a época de Paris, era a cidade do amor Estúdio Paris, só putaria Outro